Ele é um jogador diferente demais, demais. Eu diria que ele é um jogador do futebol atual, não do futebol moderno, da caretice, que eu detesto, mas do futebol moderno, da combinação da parte atlética, da técnica e da habilidade, que são coisas diferentes, sabe? O Mbappé não está no nível da discussão dos mortais. O que eu acho que ainda existe uma certa relutância geral, sobretudo no Brasil, de tratar o Mbappé como um craque sobrenatural. Ele é dos maiores jogadores da história do futebol. As pessoas não entendem isso no Brasil. Mas sabe o que acontece, Arnaldo? É que muitas vezes a pauta do Mbappé no Brasil, sabe qual é? Mbappé está de mal com o Neymar. Mbappé quer um contrato melhor. Então, tudo bem, ele pode ter um lado meio... Mbappé namora com a trans lá, com trans. É, ele pode ter lá um lado meio mala, meio estrelinha e tal, a careça do nome do time. Tudo bem, mas o mais importante é isso. O mais importante é isso que você está falando aí. O cara joga pra cacete, o cara é um monstro. Eu vi o jogo... Eu não fui nesse jogo da marca hoje, mas eu fui no jogo da Austrália. No estádio, é assustador. Como é que ele não está? É assustador. Ele bate a bola na frente e parece que ele vai passar e vai numa locomotiva. É um demônio. É muito forte. A bola grudada no pé do cara. Como é que esse filho da puta consegue correr dessa maneira, driblar e a bola não sai do pé dele? Ficava olhando aquilo. E ele não jogou tanto contra a Austrália, como em outros carnavais. Mas quando ele pega a bola no mando a mando, é impressionante que a bola gruda no pé. Ele faz mudança de direção, parece uma máquina. Ele é um jogador absurdo. Absurdo. Ele é muito foda. E outra coisa. Tem 22 anos. Isso, exato. O ápice da forma física dele vai até o quê? 25, 26? Depois vai ter o detenho físico. Ele vai mudar a forma de jogar. Vai encontrar outros atalhos. Mas ele tem um tempo bom ainda para ele ser esse cara de explosão, velocidade e técnica. Técnica e habilidade. Ele tem habilidade. Ele sabe tratar a criança. Não é um cara trombador apenas veloz. Ele é um jogador diferente demais. Demais. Eu diria que ele é um jogador do futebol atual. Não do futebol moderno, da caretice, que eu detesto. Mas do futebol moderno, da combinação da parte atlética, da técnica e da habilidade. Que são coisas diferentes. A habilidade é um dom natural. A técnica é o que você desenvolve. O passe, o cabeceio, o domínio, etc. E a parte física. Que ele é muito forte, muito veloz. Muito veloz. Ele tem um pouco de corredor de 100 metros rasos. Com um pouco de habilidade do jogador de futebol. É bizarro. É bizarro. É um jogador realmente... Olha... Eu concordo com você. É monstruoso. Mas a imprensa brasileira quer falar só de fofoquinha. Pois é. Boa parte da imprensa brasileira. Você definiu exatamente como eu vejo o Mbappé. Até o doutor Alberto Ferreira falou. Ele é do nível do fenômeno. Ele é assim. O Ronaldo Fenômeno tinha essas combinações também. A força e a técnica de uma forma até precoce. O Pelé lá atrás tinha isso. Era diferente da época dele. Porque ele também tinha força e técnica. E hoje o futebol, se você não tiver força, não dá. E ele, como o Mauro falou, ele com essa idade, ele já foi campeão do mundo fazendo... O cara tem sete gols em Copa do Mundo, cara. Se no campeão, o cara tem sete gols. E assim, além da força e da habilidade, ele conclui. Ele faz gol de cabeça, de esquerda, de direita. Cara, ele é muito foda. Essa definição. Ele é muito, muito foda. E acho que com essa Copa, que representa a última do Messi, a última do Cristiano Ronaldo, que está a última do Neymar, a última do Lewandowski, a distância dele para os outros... Porque o auge ainda não veio, como disse o Mauro. Ela vai se tornar uma coisa... A gente não está dimensionando isso aqui. Só o Haaland, talvez, se valize com ele. Exatamente. Mas aí tem aquela questão, né? Porque não joga numa seleção que tem outros grandes jogadores também. Talvez não jogue a Copa do Mundo, tenha dificuldade. É isso. O Haaland também tem essas qualidades.